Você está sofrendo para aprender matemática para o concurso da ESA? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje está aqui, para cima deles. Como tirar nota máxima na prova de matemática da ESA? Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos o nosso aulão, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Por quê, pessoal? Sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. E não deixe de baixar o material. Já ia esquecendo. Baixe o material da aula. Por quê, pessoal? Baixando o material da aula, já é automático. Você entra automaticamente para a nossa lista VIP. Você entra para o nosso banco de dados. E já é automático. Você vai receber no seu e-mail conteúdos gratuitos e exclusivos. Lindão? Lindo? Então, pessoal, vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. É o momento da aula que eu mais fico, né? Sendo sincero aqui para vocês. Rola uma emoção de fato, pessoal. Por quê? A gente vê como o aluno chega aqui. Ele conversa com a gente. A gente vê a dificuldade. E depois a gente vê a transformação. Isso não tem preço, pessoal. Isso pode acontecer com você? Pode. Eu tenho certeza disso. Então, vamos lá. Para mostrar para você que é possível, sem mais delongas, olha que depoimento bacana, pessoal. Vamos lá. Olha que depoimento sensacional. Muito legal mesmo. Olá. Tenho 40 anos. Entrei na faculdade após os 35. E sempre tive base ruim na matéria. Depois de muito garimpar na internet, de ouvir amigos, encontrei esses dois profissionais do ensino. Estou perseguindo as carreiras policiais, exceção a PM. Estou fazendo um nivelamento com a playlist de matemática básica para concursos, com 19 aulas. Hoje, 29 de 8 de 2019, estou na quarta aula, expressões numéricas. Espero, ano que vem, deixar o meu depoimento da vitória. MPP, agradeço pelo empenho e, em breve, estarei adquirindo o curso para a PRF. Esse é meu aulo. Como dito nas aulas, é fé na vitória tem que ser... A fé na vitória tem que ser inabalável. Rogério Lima. Então, pessoal, o Rogério entendeu. Ele deu um passo atrás para, com certeza, dar vários à frente. Pessoal, ele entendeu que não tem como você aprender matemática para concursos sem saber a matemática básica. Então, ele está seguindo exatamente o que nós orientamos. Curso de nivelamento, curso de nivelamento, que é o curso de matemática básica. Depois, o guerreiro ou a guerreira passa para o módulo teórico. Então, pessoal, é um processo. O método MPP, ele consiste em um processo onde você não pode pular etapas. Ele está com 40 anos. Não tem idade. Conhecimento, para o conhecimento, não tem idade. Qualquer idade para você adquirir conhecimento, qualquer idade que você tenha, está valendo, pessoal. Isso é muito lindo, esse depoimento dele, realmente. E eu tenho certeza que ano que vem ele vai voltar aqui e vai dar o depoimento dele da aprovação. Porque ele está focado, ele está disciplinado. Então, você que foi mal na prova da ESA, cara, levanta e anda. Não fique parado, se lamentando, colocando culpa no mundo, de raivinha. Já passou. Já passou. Cabeça de gelo. Vamos juntos nessa. legal? Então, pessoal, está aí. Caneta e papel na mão. Vou pegar até a minha aqui. Caneta e papel na mão. Agora o couro vai comer. Simbora para o início do nosso aulão. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Está aqui as nossas redes sociais. troca o likes e sigo de volta. Vamos lá. Eu tenho certeza que você vai lá no meu Insta para a gente trocar uma ideia. Está aqui. Troca o likes e sigo de volta. Está aqui no Instagram. Vamos lá. E agora, pessoal, é de verdade. caneta e papel na mão. E vamos nessa. Vamos juntos dar início à nossa aula. Está aí a nossa primeira questão. Vamos lá, pessoal. Em uma sala estão seis rapazes e cinco moças. Quantas comissões quantas comissões podemos formar tendo em cada comissão três rapazes e duas moças. Pessoal, palavra-chave. Não vou ficar trocando ideia. Gatilhos, palavra-chave. O aluno tem que ter isso em mente. Está aqui. Tudo lindo. falou em comissão. Olha a palavrinha chave aqui. Falou em comissão. Falou em combinação. Então, isso, pessoal, é uma questãozinha de análise combinatória. Aí, ficou fácil. Vamos lá. Na minha comissão, eu quero três rapazes. Na minha comissão, eu quero três rapazes. Só que três rapazes de quantos? De seis. Então, vai ser combinação de seis para três. E esse aqui significa multiplicação. E duas moças. Só que duas moças de quantas? De cinco. Então, vai ser combinação de cinco para dois. aí, eu vou para o cantinho da prova para não atrapalhar o coleguinha. Zero emoção. Cabeça de gelo. Vamos lá. Combinação de seis para três. Aí, vem o método MPP. Seis abre três. Três o quê, Marcão? Números. Seis, cinco e quatro. Abriu três, divide por três. Três fatorial, que é três vezes dois vezes um. Só que três vezes dois vezes um é seis. Então, eu posso passar o facão aqui. Cinco vezes quatro vai dar quanto? Vinte. Legal. Agora, vamos lá. Combinação de cinco para dois. Para quem não sabe, vamos lá. O macete é cinco, abre dois. Então, eu vou abrir dois números. Cinco e quatro. Abre o dois, divide por dois, que é a mesma coisa que dois vezes um. Vou passar o facão aqui. Quatro por dois vai dar dois e cinco vezes dois vai dar dez. Tudo lindo. fazendo agora aqui o produtinho vai ficar vinte vai ser igual a vinte vezes dez que vai dar quanto? Duzentos. Olhando as opções gabarito letra bravo. Então, pessoal, ficou muito claro aqui para a gente. essa é uma questãozinha de combinação, análise combinatória. Como é que eu sei que essa questão é de combinação, pessoal? Poderia ser um arranjo ou uma combinação? Como é que eu sei que é combinação? Ah, Marcão, a ordem não importa. Beleza. Só que tem alguns gatilhos, algumas palavras que nos auxiliam. A palavra-chave aí seria comissões. Então, comissões, equipes, turmas, ou seja, essa ideia de grupos de pessoas, pessoal, isso é uma combinação. Com certeza, a ordem não importa dentro do grupo. Legal? Só tomam cuidado. Se nesse grupo ele classificar as pessoas, ou tiver ali uma ordenação, aí já não é uma combinação, já passa a ser um arranjo, porque a ordem importa. Se ele fala na questão que vai escolher um presidente, um vice-presidente e um secretário, opa, ele classificou as pessoas dentro do grupo, aí já passa a ser um arranjo. Primeiro, segundo e terceiro lugar, uma ordenação, a ordem importa, já passa a ser um arranjo. Então, só toma cuidado com isso. Tá legal? Beleza? Então, pessoal, passamos aí para a próxima questão. Caneta e papel na mão, vai anotando tudo e simbora. Vamos lá. O valor de N que torna a sequência uma progressão aritmética pertence ao intervalo. Então, vamos lá, pessoal. É uma PA. Qual é o para uma PA de três termos consecutivos? Pega a visão aí. O dobro do termo central é igual à soma dos seus vizinhos. Vou até aparecer aqui. Anota isso aí. Três termos consecutivos no mapear. Três. Três termos. Tá? Essa propriedade é válida. Método MPP. O dobro do termo do meio o dobro do termo central é igual à soma dos seus vizinhos. Colocando isso em prática que eu acabei de falar. O dobro do termo do meio o dobro do termo central o dobro do termo central é igual à soma dos seus vizinhos. Olha lá. Olha que lindo. Isso você vê só aqui. No MPP. Quer passar para essa? Vem estudar com a gente. O dobro do termo central o dobro do termo do meio é igual à soma dos seus vizinhos. Né? Simbora. Vamos colocar isso em prática. Vamos lá. O dobro está aqui. O dobro vai ficar apertado. Deixa eu chegar mais aqui para o canto para a gente ter espaço. Vamos lá. Colocar aqui. Vamos lá. Simbora. Cabeça de gelo. O dobro do termo do meio é igual a soma dos seus vizinhos. Propriedade MPP. É isso aí. Propriedade MPP. Então, vamos lá. Como é que vai ficar ali a continha, pessoal? Agora, tem que fazer a continha com calma para não errar. Legal? Então, 2 vezes menos 5 vai dar menos 10. Isso é igual. Número com número, letra com letra. 2 mais 1, 3. 5N menos 4N vai dar N. Não. Errei aqui. O inimigo agiu aqui. Voltar aqui. Eu errei ali na soma dos vizinhos. Eu apago tudo e volto. é o inimigo tentando agir aqui na nossa aula. Então, vamos lá. O dobro do termo central é igual à soma dos seus vizinhos. Eu coloquei ali 5. O inimigo agiu. Isso aí é para ver se você está prestando atenção da aula. Olha aí. Eu vou colocar de novo 6,5 com 5. Vamos lá. É 2 mais 3N mais 1 menos 4N. Agora sim. Vai ficar menos 10N. Tem que prestar atenção. Vamos lá. 2 mais 1. 3. 3N menos 4N. Agora está certinho. Vai dar menos N. Cabeça de gelo. Finge que nada aconteceu. Menos 10N mais N é igual a 3. 3 só o meio mandrake aqui. Perfeito. Simbora. Como é que vai ficar aqui a nossa conta? Menos 9N menos 9N é igual a 3. Multiplica a casinha por menos 1. Tieteteca. 9N é igual a menos 3. N vai ser igual a menos 3 dividido por 9. Simplificando a bagaça. vai dar menos 1 terço. 1 dividido por 3. Vamos lá. 0, vai dar 3. 3 vezes 3 dá 9. Sobra 1. Coloca o 0. 3. Ou seja, vai dar 0, 0,33333. Só que negativo. Então, pessoal, olhando aí as opções, fica bem claro que esse cara está entre menos 1 esse cara aqui. Ele está entre menos 1 e 0. Então, gabarito letra bravo. Legal? Beleza? Então, duas seguidas, né? Letra B e letra B. Show de bola. Só para continuar ali. B e B. Show? Então, passamos agora para a nossa próxima questãozinha. Vamos lá. Agora, geometria. Vamos lá. Um quadrado e um retângulo tem a mesma área. Os lados do retângulo são expressos por números naturais consecutivos. enquanto que o quadrado tem 2,5 centímetros de lado. Assim, o perímetro do retângulo é... Então, pessoal, o primeiro passo ali vai ser achar a área do quadrado. Não é isso? Ele está falando aqui para a gente que tem um quadrado. temos aqui um quadrado de lado 2 raiz de 5 e temos um retângulo que possui dois lados consecutivos. Não é isso? Então, se um é x o outro é x mais 1. Beleza. E esses caras possuem a mesma área. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ele está falando que a área 1 vamos chamar de área 1 e aqui de área 2. Ele está falando na questão que a área 1 é igual a área 2. Vamos lá. A área 1 A área 1 é a área do quadrado. Vai ser lado vezes lado. Não é isso? 2 raiz de 5 vezes 2 raiz de 5. Isso aí vai dar 4 vezes raiz de 25. 2 vezes 2 é 4. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. Só que raiz de 25 é quanto? 5. Então, a área 1, pessoal, ela vale quanto? 20 centímetros quadrados. Lindão! O que eu vou fazer agora? Eu vou igualar a área 1 e a área 2. Legal? Eu vou pegar a área 1 e vou igualar a área 2. como é que a gente encontra a área do retângulo? É base vezes altura. Então, vai ficar x mais 1 vezes x é igual a 20. Chuveirinho vai ficar x ao quadrado mais x menos 20 igual a 0. Por quê? Quando eu passar para o outro lado, vai trocar o sinal. aí eu vou fazer por soma e produto. Por soma e produto. Sempre que o a for positivo e igual a 1, eu posso aplicar essa técnica. A soma vai ser sempre o oposto do b. Então, se o b é 1, a soma é menos 1. Sempre. o produto. O produto vai ser sempre igual ao c. Então, o c vale quanto? Menos 20. Então, o produto é menos 20. Ah, Marcão, uso menos b sobre a e c sobre a. Beleza. Vai dar a mesma coisa. Então, vamos lá. Soma menos 1 e produto menos 20. Só pode ser menos 5 e 4. legal? Como o x não pode ser negativo, então, com certeza, o valor do x só pode ser quanto? 4. Aí, ficou fácil. Se o x vale 4, eu já tenho aqui as medidas. Tá? A base é x mais 1. então, a base vale quanto? 5. A altura é x. Então, a altura vale quanto? 4. Aí, pessoal, um abraço. Perímetro do retângulo. Método MPP é o dobro da soma das dimensões. Ou seja, é o dobro da soma da base com a altura. lindo. 2 vezes de... Opa! 18 já é resposta. 2 vezes 9 vai dar quanto? 18. Gabarito aqui, ó. Qual é o nosso gabarito? Letra B de bola. Legal? 18 neles. Lindo, né? Lindo demais, né? Vamos lá. Olha aí a próxima questão, pessoal. Engole o choro e se embora. Vamos lá. Uma função de variável real satisfaz a condição. Está aqui, ó. Qualquer que seja a variável x. Sabendo que f de 3 é igual a 6, o valor de f de 1 mais f de 5. Vou até aparecer aqui de novo. Função rima com substituição. Energia lá em cima. Função rima com substituição. Pessoal, então você vai substituir ali os valores. Aí você vai mexendo, vai substituindo e vai aparecendo os resultados. Vamos lá. Para você entender o que eu estou falando. função rima com substituição. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou considerar o x valendo 1. Ele está me dando aqui a função. Vamos lá. Cabeça de gelo. f de x mais 2 é igual a 2f de x mais f de 1. Não é isso? f de x mais 2 é igual a 2f de x mais f de 1. Essa é a ideia. Então, aonde tem x eu vou colocar 1. Olha o que vai acontecer. 1 mais 2 é igual a 2f de 1 mais f de 1. Só que 1 mais 2 dá 3. E aqui 2 mais 1 vai dar 3. Vai dar 3f1. Só que f de 3 vale quanto? Vale quanto, titio? 6. Então, vai ficar 6 igual a 3f de 1. Lindão! Olha o que vai acontecer aqui. f de 1 vai ser igual a 6 dividido por 3. f de 1 vai ser igual a 2. Aí, eu vou seguir ali o fluxo. O que eu vou fazer agora aqui na parada, pessoal? Vamos lá. Ele está querendo f de 5, não é isso? Então, 2 para chegar a 5 está faltando quanto? 3. Então, no lugar do x eu vou colocar agora o 3. Olha o que vai acontecer. Vou colocar até de preto. Vai ficar diferente. f de 3 mais 2 é igual a 2f de 3 mais f de 1. segura segura a onda aí. Cabeça de gelo para você não fazer besteira. Agora, vamos lá. f de 3 mais 2 é a mesma coisa que f de 5. É igual a 2f de 3. f de 3 vale quanto? 6. Já vou substituir ali. mais f de 1. Quanto vale f de 1? 2. Aí, pessoal, tudo lindo. f de 5 vai ser igual a 14. Opa! Já coloquei aqui o resultado, né? Mas vou fazer passo a passo. Vai ser igual a 12 mais 2. f de 5 vai ser igual a 14. Gabarito, letra delta, letra D. Letra D não, Opa! Já ia dando um molezinho aqui, né? Essa pergunta, meu Deus! Hoje está fogo, hein? Vamos lá. Já tirei aqui. Ele quer f de 1 perdão. Ele quer f de 1 mais f de 5. O inimigo já ia agindo ali novamente. Então, f de 1 vale quanto? 2. f de 5 vale quanto? 14. 2 mais 14 vai dar quanto? 16. Então, gabarito, letra E. Beleza, pessoal? Tudo certinho. só que ele não queria o f de 5. Ele queria o f de 1 mais o f de 5. Então, a resposta correta é a letra E. Legal? E, por fim, vamos lá. Olha aí a próxima questãozinha. Um quadrado, um quadrado, A, B, C, D, está contido completamente no primeiro quadrante. Os pontos A, 5 e 1 B, B, 8 e 3 são vértices consecutivos desse quadrado. Ele quer saber a distância do ponto A e o vértice oposto a ele. Então, pessoal, isso aí a gente vai brincar de geometria analítica. Vou fazer aqui o desenho do quadrado para você entender o que está acontecendo. aqui é o vértice A, aqui é o vértice B, aqui é o C e aqui é o D. Ele quer saber essa distância aqui, o A para o C. Então, isso aqui é diagonal do quadrado. Então, se eu descubro o lado, eu descubro a diagonal. como é que eu vou descobrir o lado do quadrado? Distância entre dois pontos. Está aqui, o A é 5 e 1 e o B é 8 e 3. Então, qual é o bizu? Distância ao quadrado é igual ao somatório das diferenças ao quadrado. Método MPP. O que seria as diferenças ao quadrado? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o x de 1 e vai diminuir do x do outro. Só que você tem que elevar ao quadrado. Então, vai ficar ali, 8 menos 5. 8 menos 5, 3. Só que aqui na formulazinha vai ficar 3 o quê? Ao quadrado. É o somatório das diferenças. Mais o y de 1 menos o y do outro. Só que na formulazinha tem que elevar ao quadrado. 3 menos 1, 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Distância ao quadrado vai ser igual 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 9 mais 4, 13. Então, distância ao quadrado vai ser igual a raiz de 13. Legal? Então, o lado do quadrado ele vale quanto? Raiz de 13. só que ele está perguntando a distância de A a C. Ele está perguntando isso daqui, a distância de A a C. Então, a distância de A a C na verdade é a diagonal do quadrado. diagonal do quadrado é o lado que multiplica a raiz de 2. Então, vai ser raiz de 13 vezes a raiz de 2. Como está com o mesmo índice, mantém a raiz e multiplica os valores. 13 vezes 2 vai dar quanto? 26. Olhando lá as opções, pessoal, qual seria o nosso gabarito? Letra E de eu vou passar na ESA e essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. segura a onda aí para a gente trocar uma ideia. Segura o Tiã aí. Pessoal, primeiramente, muito obrigado pela presença de todos. Eu sei que você está chateado, você não mandou bem na prova, você está triste, isso é normal, mas está na hora de acordar, pessoal. Vamos estudar, estamos aqui com vocês novamente, não vamos abandonar vocês, jamais, estamos juntos nessa caminhada e ano que vem vai ser diferente, mas isso depende de você e você tem que tomar uma atitude para mudar isso, beleza? Então, pessoal, está aqui, os alunos já estão perguntando, Marcão, e o curso da ESA, não vai ter mais? Vai, vamos lançar o curso no início de outubro, tá legal? Com algumas mudanças, tá legal? Algumas aulas serão atualizadas, não vamos atualizar o curso todo, vamos atualizar algumas aulas, tá legal? Só que tem novidade aí, pessoal, vamos inserir um curso de exercícios de uma disciplina, pode ser um curso de exercícios de história, um curso de exercícios de português, de geografia, então tem essa novidade, cara, o curso está sensacional, vai ter uma introdução ao curso, onde vamos trocar uma ideia com vocês, direcionarmos vocês de uma forma adequada para você estudar, como estudar online, para você ter essa malandragem aí na hora da prova, e outras novidades, os bônus, vamos continuar ainda com essa ideia do bônus, e o curso vai, com certeza, manter aí o nível bem elevado para você chegar aí na sua aprovação. como é que você faz, mas como é que eu faço aí para participar desse curso? Pessoal, está aqui, pré-venda exclusiva ESA, você vai mandar uma mensagem para esse número aqui de WhatsApp, que é da nossa central de atendimento, você vai mandar uma mensagem para esse número aqui de WhatsApp, qual é a mensagem que você vai mandar? Está aqui, quero participar da pré-venda exclusiva da ESA. Por que, pessoal? Mandando essa mensagem, você que está interessado em estudar com a gente, você que quer ser aprovado, você vai receber um descontarço nesse curso. Legal? Beleza? Você vai receber um mega desconto, porque com certeza esse curso, ele vai estar com um valor diferente, tá legal? Vai ter um reajuste, por que, pessoal? Para manter isso tudo aqui, é complicado. Legal? Nós precisamos também da ajuda de vocês para a gente continuar aí a nossa caminhada. É uma reciprocidade, um ajuda o outro e vamos juntos até a sua posse, até a sua nomeação. Legal? Pessoal, um forte abraço e antes, e antes, vamos à nossa mensagem. Já esquecemos da nossa mensagem, que é isso? Está aqui, e essa mensagem aqui é muito interessante, eu troquei, porque eu achei ela muito interessante, eu também concordo plenamente com essa mensagem. Olha que bacana, pessoal. A única pessoa no seu caminho é você mesmo. É você mesmo. A única pessoa no seu caminho é você mesmo. Não demore para tomar uma atitude, porque vai ser mais um ano jogado fora, você não vai passar e você vai botar a culpa no mundo. Pessoal, o quanto antes, melhor. Ah, já está aprovado por vários alunos, que a antecipação com certeza vai levá-los à aprovação. Show? Vamos juntos? Então, pessoal, é isso aí. Um bom sábado a todos e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um forte abraço.